Eu escolhi para refletir hoje convosco aqui sobre o sofrimento Isto é uma coisa que pode... pode não Uma altura ou outra da vida atinge de qualquer um Pode ser sofrimentos físicos, pode ser sofrimentos mentais, podem ser sofrimentos espirituais Podem ser sofrimentos financeiros O sofrimento chega a todos E nós hoje vamos refletir sobre o sofrimento de Deus No grande conflito O sofrimento do Deus homem Jesus O sofrimento do homem E um pequeno testemunho do meu sofrimento E apesar de... eu para fazer este sermão eu li um livro que se chama O Enigma do Sofrimento E que eu refleti um bocadinho em alguns temas que lá estão e vou partilhar com vocês Todos nós que estamos aqui percebemos que todos sofrem de uma forma ou de outra Nós também sabemos particularmente que nós vivemos num grande conflito entre Deus, o Senhor Criador E mando de todas as coisas E aquele que já foi um anjo exaltado E que se tornou num adversário Tornou-se Satanás E nesse grande conflito Todos sofrem Deus ainda mais que todos E nós vemos na palavra do Senhor Que há vários autores bíblicos que nos falam do sofrimento E da sua perplexidade diante dele Temos autores bíblicos como Jó, como Davi, como Jeremias, como Abacuque Todos eles refletem sobre o sofrimento E uma coisa que lhes parece ainda mais terrível É que aparentemente o sofrimento não escolhe só aqueles que são maus Ele chega àqueles que também procuram levar uma vida correta Até de acordo com os princípios de Deus Mas se o sofrimento fosse uma coisa justa O sofrimento não é justo Porque se ele fosse Ele era um castigo merecido Fazíamos o mal Eram os punidos Fazíamos o bem Tínhamos imediata recompensa Mas as coisas não são bem assim Eu vou-vos ler só aqui uma pequena citação deste livro Que eu achei muito bonito E atenção que ele tinha que escrever este livro O Enigma do Sofrimento Ele escreveu este livro Quando estava na fase terminal De um cancro na cabeça Que acabou por vitimá-lo Era um professor francês E que ele diz Em todo o mundo Em todo lugar Em todas as latitudes O homem chora Ele chora sobre as belas flores E sobre a folhagem das desoberantes Florestas tropicais E nos inópticos desertos Chora nos lugares de diversão E nas celas das prisões Nos palácios resplandecentes E nos tristes hospitais Quer se faça então o mal ou o bem Tem-se a sensação que o sofrimento Está por toda a parte E surge a todo um instante Portanto é algo que é universal Ele começou neste mundo Com a queda do homem E só vai ser resolvido Só vai terminar Quando realmente o plano da redenção Se cumprir completamente Com a volta de Jesus Ainda que o grande originador De todo o sofrimento Seja Satanás Ele muitas vezes Tenta nos envenenar Com falsas ideias sobre Deus Sobre o caráter de Deus E muitas vezes Nós perguntamos Porquê eu? Porquê é que isto me aconteceu a mim? E eu acho que isto é um dos maiores desafios Que Deus tem no âmbito do grande conflito Porque muitas vezes as pessoas se perguntam Eu me pergunto Se calhar vocês também se perguntam Se Deus é tudo poderoso E pode evitar o mal Se Ele é amor A palavra de Deus está cheia De expressões do amor de Deus Pelos seus filhos E até por aqueles que não querem ser seus filhos Por toda a humanidade Porquê é que Ele não impede o sofrimento Na vida dos seus filhos? E da forma como nós conseguimos Responder a esta questão O sofrimento pode levar-nos Para mais perto de Deus Ou pode levar-nos a afastar-nos dele Se realmente A nossa fé vacila Quando nós sofremos Nós vamos afastar-nos de Deus Vamos ficar desanimados Vamos pôr em causa O seu amor por nós Se a nossa fé Nos levar a buscar-lo mais No nosso sofrimento Seja de que forma for Ou até no sofrimento dos nossos queridos Porque o nosso sofrimento pessoal É duro Mas o sofrimento daqueles que nós amamos Por vezes não se torna mais duro Mas se nós Nos aproximarmos mais de Deus Nesses momentos O nosso sofrimento pode até Trazer-lhe glória Muitas vezes Em situações de grandes catástrofes Quantas vítimas inocentes Principalmente crianças As pessoas perguntam Onde está Deus? Por que é que isto aconteceu? Mas eu digo-vos Meus queridos Eu creio Plenamente Que Deus Está exatamente No mesmo lugar Onde Ele estava Quando o seu inocente filho Sofreu uma morte Ignominosa Por cada um de nós Ele está perto Dos que sofrem E são vítimas No âmbito do grande conflito Ele ainda não pode fazer Toda a sua vontade Mas não quer dizer Que ele não sofra Com o nosso sofrimento Por vezes Nem sempre o sofrimento É algo de absurdo Ele também pode ter Uma componente Educativa Por exemplo A dor física Tem muitas vezes O sentido De nos proteger a vida De nos alertar Para alguma coisa Que está mal Neste livro Fala também De um senhor Que era o Dr. Paulo Brand Ele passou a sua vida Na Índia Como cirurgião E ele Trabalhava com leprosos E muitas vezes Ele via A angústia destas pessoas Porque eles tinham Os nervos destruídos Eles não tinham A sensação de dor E muitas vezes Eles acordavam de manhã E percebiam Que infelizmente Parte do seu corpo Suas mãos Ou seus pés Tinham sido comidos Pelos ratos E eles não tinham Perceção Da dor Portanto a dor Também pode ter Alguma utilidade E por vezes Meus queridos Nós também não damos Toda a atenção Às leis que Deus Colocou no nosso corpo Para o seu bom funcionamento E por vezes Isso traz-nos problemas E muitas vezes Também Sentimos dor Quando nós transgredirmos Os princípios Da lei de Deus Que ele colocou Nos nossos corações A palavra de Deus Diz Vamos só citar Em Gálatas 6, 7 e 8 Não vos enganeis De Deus não se zomba Pois aquilo que o homem semear Isso também se fará Uma condição fundamental Da vida neste mundo É a imutabilidade Das leis que Deus Pôs no universo E pôs em cada um de nós A natureza obedece Às suas leis Em todos os seus domínios Como podemos nós Não obedecer Essas leis que Deus colocou Realmente dentro de nós E à nossa volta Mas vamos começar Agora por ler Aqui a palavra do Senhor Em Isaías 24, 5 Uma coisinha A querer se comportar mal Não querido, obrigada Então diz-nos Em Isaías 24, 5 Na verdade A terra está contaminada Por causa dos seus moradores Porque transgredem as leis Violam os estatutos E crevam a aliança eterna Portanto a própria palavra Do Senhor nos diz Que as coisas estão Tão mal Pela violação das leis E pela contaminação Das atitudes dos moradores Da terra Muitas vezes Nós sabemos que Nós devemos educar Os nossos filhos Os pais têm o dever De educar os seus filhos Se os pais não se preocupam Com a educação dos seus filhos O que é que vai acontecer? Eles vão privá-los De uma proteção preciosa E Deus é criador Mas também é pai E ele toma a séria Educação e a formação Dos seus filhos O Senhor por vezes Permite Que nós Colhamos Os resultados Das nossas escolhas Por vezes permite Que sejamos afetados Pelo mal à nossa volta Pelo tal desequilíbrio No cumprimento das leis E ele faz isto Para nos fazer Participantes Da sua santidade Mas há outro tipo De sofrimento Que nada tem a ver Com Chegou agora Desculpem a interrupção Chegou agora Uma pessoa amiga Que eu tinha Dito Que gostava Que ela estivesse aqui Que bom Ana Que o Senhor também sou Então vamos falar agora Sobre o sofrimento Incompreensível Nós sabemos Que por exemplo Aquelas pessoas Que não creem Dizem que não creem Dizem que são ateus Mas responsabilizam Deus pelo mal Que está no mundo Como é que alguém Que não existe Pode causar bem ao mal É um absurdo Não é? Porque assim Se eu não creio em Deus Eu não responsabilizo nada Eu não posso responsabilizar De alguma coisa Aquilo que não existe Mas muitas vezes As pessoas dizem Pois se Deus existisse Porque ele faz Porque ele acontece Porque as criancinhas Porque as doenças Porque E muitas vezes Quando o sofrimento Nos chega Nós perguntamos Mas o que é que eu fiz Para merecer isto? Consciente ou inconscientemente? Quando é assim Uma coisa séria? Uma doença séria? Um problema sério? O que é que eu fiz? E muitas vezes Nós olhamos Para aqueles que sofrem Não com aquela compaixão Que Deus Nos veio trazer Através de Jesus Mas com alguma suspeita Mas por que esta pessoa Tem estes problemas? Por que está a passar Por estas coisas? Há pessoas que têm Por uma série de circunstâncias Inexplicáveis Sofrimentos crónicos Uns e outros E então Quando nós estamos a passar Por situações inexplicáveis Quando nós até somos Pessoas cuidadosas E cumpridoras Quando até procuramos Fazer boas escolhas Mas aliado naquilo Que nós conhecemos como certo E mesmo assim O sofrimento nos atinge Nós ficamos a pensar Será que Deus está zangado comigo? Será que há alguma coisa Que está menos bem Entre mim e Ele? Os outros também podem dizer Hum, o que é que se passa aqui? Nós muitas vezes Meus queridos Pensamos E queremos explicar Aquilo que não tem explicação Por vezes Diante do sofrimento dos outros É melhor nós ficarmos calados Do que tentar Explicar o inexplicável Nós vamos ler Salmos 3419 Então diz-nos Muitas são as aflições Do justo Mas o senhor De todas O libra Então nós temos esperança Porque assim O senhor não diz Aqui Que muitas são as alegrias O justo O justo também tem alegrias Mas tem muitas aflições É a palavra de Deus Que o diz Mas o senhor De todas o libra Quer dizer Quer dizer que o senhor Pode fazer Todo o sofrimento Mesmo aquele Que é incompreensível Reverter para o nosso bem Deus É o único Deus A sua vitória final Está assegurada Um dia Ele será tudo em todos Um dia Só Ele é que vai governar Nesse dia As trevas desaparecerão Para sempre Mas até lá O nosso Deus Ainda que seja senhor De tudo Ele ainda não reina Neste mundo Por isso é que nós desejamos Que venha o seu reino Nós desejamos Que a sua vontade Seja feita no céu E na terra Porque ela ainda não é Nós vamos Um bocadinho Ao livro de Jó Eu sei que nós Conhecemos o livro de Jó E eu vou refletir Assim um bocadinho Sobre ele Para depois Vimos ver Alguns textos específicos Então O livro de Jó É dos livros da Bíblia Que mais nos falam Do sofrimento absurdo Jó Jó Mas nós vemos lá Amamos Amamos E tudo está bem Mas se as coisas Começam a correr mal É aí que realmente A verdadeira crença A verdadeira fé Se manifesta Ou não Porque assim Porque assim Se nós buscamos Deus Para que ele nos Facilite a vida Para que ele nos dê Muitas bênçãos Nós então Estamos a servir A Deus Pelos motivos errados E foi isso que Satanás Disse Em relação a Jó Que Jó servia a Deus Que era um homem Muito íntegro Porque nada lhe faltava Porque tudo estava bem Com ele Porque era Uma bonita família Era prosperidade Era grandes Pronto Tinha um grande império Naquele tempo Tudo estava bem Mas se tudo isso Lhe fosse tirado Jó ia Rir-se na cara de Deus Ia desprezá-lo Ia virar-lhe as costas E vocês já viram Dentro da nossa Pequenez Conseguimos perceber isto Deus sendo Todo-Poderoso Ele também é amor Um dos atributos Principais do seu caráter Era ser amor E como é Alguém Que é amor É alguém que ama Ama com uma profundidade Que nós nem conseguimos Compreender totalmente Então é assim Se nós Estamos com Deus Não porque o amamos Porque reconhecemos Que ele nos amou primeiro Mas porque é alguém Com poder Então o Senhor está É um drama terrível Não é? Porque assim Então em vez de ele ser amado Ele é bajulado Para aqueles que o temem Ou porque desejam Os seus benefícios E foi isto Que realmente Satanás Afirmou a Deus E quis provar a Deus E é interessante Que a maneira Como Deus permite Que Satanás Toque em Jó Ele tem esperança Que o seu cérebro fiel Se mantenha firme Na sua confiança nele Apesar de Jó Apesar de Jó estar convencido Que o bem e o mal Vem de Deus Ele procura manter A sua fé E agora nós temos Vocês depois podem Que se quiserem Ler estas passagens Em casa Nós chegam Três amigos Para consolar Jó E o que é que Estes amigos Acabam por fazer? Começam a acusá-lo E três ideias Sobsaem dos seus discursos Deus é justo As coisas más São sempre castigos Merecidos É a doutrina Da retribuição Para eles Jó Cometeu crimes Que se recusa A confessar Por isso sofre Se ele se arrepender Deus vai perdoar É duro para Jó E para todos Os que sofrem Serem injustamente acusados E Jó Continua a reclamar A sua defesa Então vamos ver Aqui Estamos a falar Assim um bocadinho De cor Daquilo que nós conhecemos Mas vamos ver Aqui alguns textos Em Jó 24 Jó 24 5 e 6 É interessante Que Eu acho que o vi mal Porque era a defesa De Jó E eu É que Deus Realmente Jó Está a continuar A dizer Que ele não Não cometeu o erro Mas eu Tomei nota mal 23 Ah Muito obrigada Irmão Nelson Então Jó E então é assim Vamos ver Vamos ver 23 Começamos por Começamos lá Por versículo Vamos ler Um bocadinho Para aí abaixo Respondeu Porém Jó Ainda hoje A minha queixa É de um revoltado Apesar da minha mão Reprimir o meu gemido Ah Se eu soubesse Onde eu poderia achar Então me chegaria Ao seu tribunal Eu exporia Ante ele A minha causa Encheria A minha boca De argumentos Saberia as palavras Que ele me respondesse E entenderia O que me dissesse Portanto Jó Apesar dos amigos Dizerem És culpado Confessa Para Deus te poder Perdoar E ele diz Não Eu não sou culpado Eu se me pudesse Chegar ao tribunal De Deus Eu havia De expor A minha situação Ele haveria De compreender Ele havia De fazer justiça E portanto E se a doutrina Da retribuição Que só faz Só sofre Quem faz o mal Estivesse certa Nós não víamos Certas passagens Na bíblia Como vamos ver Em Jó 21 7 a 8 Como é Pois que Vivem os perversos Envelhecem E ainda se tornam Mais poderosos Seus filhos Se estabelecem Na sua presença E os seus Extendentes Antes seus olhos E vamos ver Eclesiastes 18 14 Ainda há outra vaidade Sobre a terra Justos A quem sucede Segundo as obras Dos perversos E perversos A quem sucede Segundo as obras Dos justos Digo que também Isto é vaidade Portanto Mais uma vez Vemos estes dois textos Livros Que nos dizem Realmente E o rei Davi Nós sabemos No salmo 73 Para vocês depois Quiserem ver em casa Onde ele realmente Ele reclama Ele Ele vê Vê realmente Os justos a sofrerem Os perversos A ficarem Com prosperidade Parece que nada Lhes acontece Mas há uma coisa Muito importante Que ele depois vê Ele depois vê O fim de tudo É que isto está Tudo muito injusto Muito desorganizado Mas um dia Vai haver justiça Então cada um Vai receber Realmente Segundo aquilo Que merece Os justos Vão receber A vida eterna E os ímpios Vão ter que ser Eliminados Diante da face De Deus Porque O pecado Não pode conviver Junto com Deus Deus ama muito O pecador Fez um sacrifício Infinito por ele Mas não pode conviver Com o pecado E deixem-me ler Aqui um texto Eu vou lê-lo De um apontamento Que fiz Não trouxe essa Bíblia É uma Bíblia Que eu gosto muito De Dela para devoção Não para estudo Mas para devoção Eu sei que temos aqui Também algumas irmãs Que gostam Que é a Bíblia O livro Então Jó De todos estes sofrimentos Que ele não entendia Que ele achava Que Deus vinha ao bem Vinha ao mal Ele não compreendia A dinâmica de Satanás Mas que ele diz No entanto Eu sei que o meu Redentor vive E que por fim Ele terá a última palavra Em minha defesa E que depois Do meu corpo se consumir Ainda neste corpo Verei Deus Nessa altura Ele estará ao meu lado Sim, eu próprio verei E não outros por mim Olharei para ele Como um amigo E não como um estrangeiro Esta gloriosa esperança Enche-me de uma alegria íntima Está em Jó 9, 25 a 27 Nesta versão do livro E se nós Meus queridos Quando nós passámos Por pobres e dificuldades Nós pudéssemos Ter esta certeza de Jó Que o nosso Redentor vive Que isto está tudo Muito desorganizado Devido ao pecado Devido a Satanás Mas Que um dia Nós o veremos Face a face Um dia Ele estará Do nosso lado Um dia Nós vamos conhecer Como somos conhecidos Para realçar Mais esta certeza Vamos ver Salmos 37 37, 9, 10 e 11 Porque os malfeitores Serão exterminados Mas que esperam O Senhor Possuirão a terra Mais um pouco de tempo E já não existirá o ímpio Procurarás o seu lugar E não o acharás Mas os mansos Irerão a terra E se leitarão Na abundância de paz Portanto Isto ainda está no futuro Mas pela fé Nós podemos Acredir Que isto realmente Virá Há aqui uma coisa Também muito interessante Em relação Aos amigos Aos amigos de Jó Aparente justiça Que os amigos de Jó Vêm no seu sofrimento Portanto Eles achavam Sofres É porque és justo Que sofres É porque és um grande pecador É muitas vezes A posição legalista Dos fariseus Que acreditam Que nós servimos A Deus É um Deus punitivo É um Deus Que nós temos De estar assim Para apaziguá-lo Porque senão Vamos sofrer Os seus juízos E então Vêm sempre No sofrimento Uma punição justa É interessante Que estes mesmos fariseus Em João 9 O episódio Segue na ciência Então vemos João 9 1 a 4 Caminhando Jesus Viu um homem Cego De nascença E os sugestivos Perguntaram Mestre Quem pecou E este ou os seus pais Para que nascesse cego Respondeu Jesus Nem ele pecou Nem seus pais Mas foi para que Se manifestem nele As obras de Deus Portanto Então segundo Nós sabemos Que assim Segundo O pensamento Judeu No momento do tempo De Jesus O sofrimento Era sempre Uma punição Por um pecado Então as pobres pessoas Que sofriam Sofriam Duplamente Sofriam O sofrimento E sofriam O juízo Dos outros E vejam só A loucura Mesmo Deste comportamento Quem é que pecou Este ou os seus pais Se ele nasceu cego Ele pecou Quando? No ventre da sua mãe? É absurdo Não é? A palavra do Senhor Diz Que a alma Que pecar Essa morrerá Portanto o Senhor Não diz Que os filhos Vão pagar Pelo sofrimento Dos pais Mas Atenção Meus queridos Nós parecemos Assim absurdo Nós pensamos Que raciocínio Realmente Estes fariseus Eram pessoas Estranhas Eles viam as coisas De uma forma Só que Muitas vezes Nós também nos comportamos Como os amigos de Jó Se estás doente Se estás por exemplo Com uma depressão Isso só pode ser Falta de fé Falta de oração Se tens um cancro É porque tu não estás A cuidar muito Do teu estilo de vida Quando eu fiquei doente Um irmão Perguntou-me No Facebook De uma forma incisiva Sem mais preâmbulos A irmã come carne Como eu lhe expliquei Que já não comi Há cerca de 15 anos Não teve mais nada A dizer-me Não teve nenhuma Palavra de conforto Nenhuma palavra De esperança Meus queridos Irmãos e amigos Porquê que a igreja Que muitas vezes Via funcionar Como um hospital Funciona Como um tribunal Quem somos nós Para julgar O que passa Na vida do outro Que sabemos nós Das suas lutas Que sabemos nós Das suas dificuldades Que sabemos nós Até da sua própria genética Da sua própria Base Que às vezes Não é a melhor Mas o senhor vê O senhor conhece O senhor sabe E é interessante Que o último amigo De Jó Eu não sei se vos estou A dar curiosidade Para fazer uma revisão Ao livro de Jó Mas nós estamos Há pouco tempo E penso que não estará presente O último amigo de Jó Ele diz que o sofrimento Tem por fim Purificar o homem Para que ele se torne melhor Mas o sofrimento Por si Não purifica Muitas vezes Só leva à revolta E ao desânimo Claro que Se nós exercemos Fé No amor E na justiça De Deus O senhor pode usar O sofrimento Para bons propósitos Vamos ler Hebreus 2 18 2 18 Que diz Pois naquilo Que ele mesmo sofreu Estamos a falar de Jesus O exemplo de Jesus Tendo sido tentado É poderoso Para socorrer Os que são tentados E em Hebreus 5 8 9 Diz-nos Embora sendo o filho Aprendeu a obediência Pelas coisas que sofreu E tendo sido aperfeiçoado Tornou-se o autor Da salvação eterna Para todos Que lhe obedecem Portanto Jesus Ele sofreu Sofreu terrivelmente Era o filho de Deus Sofreu no nosso lugar Mas esse próprio sofrimento Levou A se aperfeiçoar A se aperfeiçoar ainda mais Na sua dependência Do pai E levou também A poder compreender O sofrimento De todos os seus humanos Porque ele realmente Sabe o que é sofrer Mas o facto De Deus usar Uma coisa má Para o bem Não se bonifica Que em si próprio O sofrimento Sirva para purificar Porque se assim fosse A quem é que o sofrimento Devia atingir principalmente Aos malfeitores Aos ímpios Não é? Mas não foi assim Não é assim Jó era um homem Indo com os olhos de Deus Jesus nunca pecou Nem por um pensamento Em todo caso Foi ele que mais sofreu Nós vimos nos evangelhos A solicitude de Jesus Para fazer o que? Para curar Ele estava sempre procurando Aliviar o sofrimento Se o sofrimento Fosse algo Que servisse Para nos tornar Melhores Só por si Então Jesus teria dito Olha Eu não procuro ninguém Vocês continuam Com os vossos sofrimentos Porque os vossos sofrimentos São para vos purificar Mas quem crê Que o sofrimento Por si próprio Purifica o ser humano São os praticantes Das religiões orientais Não são os cristãos Vamos ler Lamentações 3 32 e 33 Lamentações 3 32 e 33 E diz-nos assim Começamos já com o 31 O Senhor não rejeitará Para sempre Pois ainda que se Entristece alguém Usará de compaixão Segundo a grandeza Das suas misericórdias Porque não aflige Nem entristece De bom grado Os filhos dos homens Portanto Este é o caráter de Deus O Senhor Não entristece Ninguém por vontade O Senhor não rejeita Para sempre O Senhor está sempre Usado com paixão Porque grande é Sua misericórdia E portanto Nós podemos ver Por alguns textos Que lemos aqui Que realmente É uma grande maldade É um grande engano Da parte de Satanás Procurar Por nas pessoas A ideia Que Deus deseja O sofrimento Porque Deus Se compadeceu Profundamente Da nossa miséria Do nosso sofrimento É que Jesus veio Para um dia Lhe poder dar o fim E voltando um bocadinho Mais atrás À experiência de Jó Nós podemos concluir Algumas coisas interessantes Podemos concluir Que é possível Servir a Deus Pelo amor Por aquilo que Ele é E não Para aquilo que Ele nos dá Ou que Ele permite Ou deixa de permitir Eu creio que isso é Aquilo que mais alega O coração do nosso Deus Que os seus filhos Ainda que não tenham Todas as respostas Porque não temos Ainda que soframos Ainda que tínhamos Muitas exceções Neste mundo Nós podemos confiar nele E amá-lo Para aquilo que Ele é O Senhor permite Muita coisa Que é contrária Ao seu reino À sua vontade À sua natureza Para que fique bem claro Quais são os frutos Do reino de Satanás O usurpador Para que ninguém tenha dúvida Nem homens Nem anjos Nem ser criados De outros planetas Quem é Satanás Onde levou O domínio dele E quero levar-nos Também a desejar Todos aqueles Que são sinceros De coração Um novo céu E uma nova terra Onde a sua vontade Se cumpra Vamos ver Enquanto estamos aqui Qual é realmente O conforto Que nós podemos ter Enquanto estas coisas Que são prometidas Na palavra de Deus Não se cumprem O que é que Jesus Nos diz Quando estamos A passar pelo sofrimento De uma forma ou de outra Em Mateus 11 28 a 30 Este texto É tão conhecido Que diz Vim de mim Todos estais cansados E oprimidos E eu vos aliviarei Tomai sobre vós O meu jugo E aprendei de mim Porque sou manso E humilde do coração E achareis descanso Para a vossa alma Porque o meu jugo É suave E o meu fardo é leve E vamos ver também Jeremias 31.3 Jeremias 31.3 Que diz De longe se me deixou ver O Senhor dizendo Com amor eterno Eu te amei Por isso Com benignidade Te atraí Cada um de nós Ponha para si O Senhor diz estas palavras Para mim Com amor eterno Te amei Por isso Com benignidade Com bondade Eu te atraí Para mim Mas nós vamos ver Depois A situação oposta Deste Deus Que diz Venha a mim Encontrarás descanso Em mim Eu tenho O melhor para ti Eu te amo Profundamente E te trato com benignidade E vamos ver agora 1 Pedro 5 8 a 9 O que é que nos diz aqui? Sede sóbrios e vigilantes O diabo O vosso adversário Andem de redor Como um leão que ruge Procurando alguém Para devorar Resistir firme na fé Certo que sofrimentos Iguais aos vossos Estão-se cumprindo Na vossa irmandade Espalhada pelo mundo Portanto Isto aqui não é um mar de rosas Apesar de realmente O Senhor ter Maravilhosos planos Para o seu povo Satanás anda sempre Ao de redor Uma vez um pastor Falou uma coisa interessante Que realmente Faz sentido Porquê que o adversário Anda ao de redor? Quem é que está ao redor Daquele que Procura o Senhor? Os anjos do Senhor Portanto Satanás anda ao de redor E quando nós realmente Procuramos Manter firme A nossa relação com Deus Através De oração Diária De estudo da palavra Ele só está ali Rugindo Procurando Uma brecha Mas nós Se realmente Quisermos andar com o Senhor Que achamos tristes Que achamos alegres Que achamos com sofrimentos ou não O inimigo tem o trabalho dele Dificuldade Porque o anjo do Senhor Acampa-se ao redor Daqueles que o temem E o livram A missão de Jesus Neste mundo Foi Principalmente Revelar o caráter do Pai Em primeiro lugar Depois abrirmos um caminho De volta para ele E tudo mais que nós sabemos É acerca disso Jesus veio confortá-los abatidos E mostrar um futuro de esperança Vamos ver O que é que Apocalipse 21.4 Nos diz Estamos quase no final Da palavra do Senhor Então podemos até ler 21.3.4 Então ouvi a grande voz Vinda do trono Dizendo Eis o tabernáculo de Deus Com os homens Deus habitará com eles E eles serão povos de Deus E Deus mesmo estará com eles E lhes enxugará Dos olhos toda a lágrima E a morte já não existirá Já não haverá luto Nem pranto Nem dor Porque as primeiras coisas passaram E foi para realmente Abrir este caminho Para que um dia Isto possa-se cumprir Que Jesus veio até nós Eu vou vos dizer uma coisa assim Um bocadinho mais intimista Meus queridos Vocês têm diante de vós Uma pessoa Que sabe o que é sofrer Desde criança Por muitas razões Eu passei por muitos sofrimentos Eu passei por muitos sofrimentos Há uma altura em que eu perdi o sentido da vida Eu não queria continuar a viver Não via Não via motivo Não via sentido E quando eu verdadeiramente encontrei o Senhor Quando eu decidi colocar-me ao seu serviço Aí eu encontrei um motivo para a minha vida O motivo que ele me deu Foi servir Na sua mão O sofrimento passado O sofrimento presente Tornou-me uma pessoa diferente Tornou-me uma pessoa Com mais empatia pelos outros E eu creio que O Senhor não desejando o sofrimento dos seus filhos Não o mandando para o purificar Ou para o castigar O Senhor quer Que o nosso sofrimento Nos torne pessoas melhores Nos quer tornar mais semelhantes a Jesus De maneira a revelá-lo neste mundo que nós vivemos Se pudermos revelar o seu caráter aos outros Se nós pudermos dizer que ele venceu E que em breve nos irá buscar Para nos levar para o lar eterno A nossa missão neste mundo Terá encontrado O seu caminho O seu destino Que nós possamos Cada dia Apesar de toda a dor E todo o sofrimento Buscar este Jesus Que ele sabe o que é sofrer Mais que todos E que ele pode realmente Compadecer-se E se compadece E pode realmente Levar-nos ao ponto Até aquele dia Que ele vai limpar Dos nossos olhos Da lágrima E que toda a felicidade Estará eternamente Connosco Amém